Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Nesse novo vídeo da série Academia dos Dados, eu vou continuar falando sobre mecanismos, de acordo com o livro Building Blocks of Tabletop, Game Design, an Encyclopedia of Mechanism, dos autores Isaac Shalev e Geoffrey L. Engelstein. Eu iniciei essa série com um vídeo introdutório em que eu falo um pouco mais do livro e falo sobre o primeiro mecanismo que eles abordam no livro e hoje eu vou falar sobre o mecanismo de código STR03, ou seja, a STRUCTURE GAME é um mecanismo que fala sobre a estrutura do jogo e é TEAM-BASED GAMES, ou seja, jogos em equipes. Se você quiser começar a ver a série, pode clicar no canto superior direito da tela que vai te levar para o primeiro vídeo que eu falei dessa série. Como de costume, nesse vídeo eu vou mostrar os conceitos e as explicações dadas pelo Engelstein e pelo Shalev no livro a respeito desse mecanismo específico, mas sempre ilustrado como exemplos de jogos que fazem parte desse mecanismo como os respectivos designers e anos de lançamento. Vamos lá? A definição de Engelstein e Shalev para esse mecanismo é equipes que competem entre si para atingir a vitória. Essas equipes podem ser formadas em 2 contra 2, 3 contra 3, múltiplas equipes, por exemplo, 2 contra 2 contra 2, e até mesmo todos contra 1. Os jogos em equipe já são um passatempo da humanidade bem antigo, ocorrendo com frequência em esportes, jogos clássicos de cartas e jogos de guerra. Os jogos de tabuleiro temáticos que geram esse tipo de conflito em geral tem como tema uma narrativa bilateral, seja no conflito do bem versus o mal de War of the Ring, o embate entre o eixo e aliados em Axis versus Allies, ou a batalha inventada entre aldeões e seus adversários lobisomens em Werewolf. Os jogos em equipes permitem que os designers recriem fielmente esses conflitos entre duas partes, e ainda gerando espaço para mais jogadores na mesa. A maioria dos jogos em equipes determina logo no início em que time cada jogador estará, e permitirá a colaboração e comunicação livremente dentro dos times. Em alguns casos, os membros da mesma equipe podem compartilhar territórios e recursos, ou mesmo mover as peças um dos outros no tabuleiro. Por exemplo, nas primeiras edições do Axis and Allies, havia a figura do Commander-in-Chief, de acordo com a realidade histórica em que esse personagem comandava grupos de combatentes de várias nações. Designar jogadores a determinadas equipes em segredo é um modelo comum em jogos de dedução social e jogos com o traidor. No Werewolf, os lobisomens conhecem seus parceiros, enquanto os aldeões devem deduzir quem são os demais jogadores que fazem parte do seu time. Já no Battlestar Galactica, nem os humanos nem os Cylons se conhecem, criando uma paranoia constante no jogo. Esse jogo contém ainda um twist no meio do jogo. A determinação do time em que você está não é estática, e um jogador pode começar a partida como humano, descobrindo no meio da partida que na verdade é um Cylon infiltrado. Alguns jogos incentivam a criação de alianças em um nível de metagame. No Risk, Diplomas e muitos outros jogos, as regras especificam que as alianças podem ser feitas e quebradas livremente. Já o Dune fornece condições de fim de jogo diferentes para alianças com diferentes números de facções. Traz na regra uma fase específica do jogo em que as alianças podem ser formadas, e ainda determina regras que indicam qual deve ser a conduta dos aliados. Por exemplo, eles não podem se atacar. O Eclipse estabelece vantagens econômicas para quem se alia com outros jogadores, ao mesmo tempo em que limitam o número de alianças e impõem penalidades dentro do jogo a traidores. Outra abordagem comum de jogos em equipes é fazer os jogadores assumirem papéis diferentes dentro da partida. Party games como Celebrity, Taboo e Codenames colocam um jogador no papel de fornecer dicas, com um ou mais jogadores no papel de tentar adivinhar o que o outro quer dizer. Essa estrutura é particularmente apropriada a party games por acomodar um grande número de jogadores e por permitir a entrada e saída de jogadores com facilidade, sem grande impacto na experiência dos demais jogadores. Entretanto, não só party games criam separações por papéis dentro dos times. Jogos como Space Carrots da S-Duo e Captain Sonar usam a ambientação de operação de algum tipo de embarcação e colocam jogadores no papel de engenheiros, operadores de radar, capitães e especialistas em artilharia. Cada jogador tem um minigame para atender suas funções dentro da embarcação e o jogo principal é formado pela soma de todas essas partes coordenadas. Às vezes esses papéis serão fixos durante a partida, às vezes os jogadores trocam de papel a cada rodada e às vezes o próprio jogo força o jogador a trocar de papéis. Essa última situação pode ser interessante tematicamente e ser bastante atrativa a jogadores experientes, mas podem ser especialmente desafiadores para novos jogadores, que podem facilmente ficarem desorientados ao serem forçados a trocar de papel. Isso também faz com que seja muito mais difícil ensinar esses jogos, já que em teoria, cada jogador precisa conhecer cada minigame de cada papel específico antes do início da partida. Os designers devem levar isso em consideração, talvez incluindo a troca constante de papéis apenas em partidas avançadas. Há também modas de jogo mais incomuns, em que mais de dois times competem simultaneamente. Jogos como Star Wars X-Wing tem essa opção, mas há exemplos ainda mais incomuns. Jogos como Cyclades, como a expansão Titans, permite que haja um formato de 2x2x2, assim como Ticket to Ride Asia, também abriga o mesmo formato. Modos de jogos em equipes são muito comuns em jogos que originalmente não são de equipes, e alguns modos de equipes são na verdade tentativas de fazer com que jogos de um contra um abriguem mais jogadores. Os já mencionados Axis vs. Allies e War of the Ring tem modos por equipes, mas os jogadores também podem simplesmente escolher jogar com as regras de um contra um e fazer com que os times colaborem na tomada de decisão. Dois outros tipos de jogos envolvem parcerias entre os jogadores. Jogos de cartas, em especial os jogos de vasa, é um desses tipos. O outro são os jogos de destreza. O Flick'em Up traz regras específicas de parcerias. E muitos jogos de peteleco, como o Pitcar ou o Caveman Curling, são fáceis de jogar em parceria. Outra estrutura de jogos muito popular é a de um contra todos. Essa estrutura é especialmente favorável para jogos de caça com movimentos escondidos, nas quais um jogador tenta escapar de um grupo de caçadores, como nos casos dos jogos Scotland Yard, Specter Ops e Hunt for the Ring. Também existem os jogos do estilo Overlord, em que um dos jogadores controlam os vilões e os demais jogadores controlam um herói individual, como é o caso dos jogos Conan, Star Wars Imperial Assault e Level 7 Omega Protocol. A editora Fantasy Flight, em especial, tem convertido muitos dos seus jogos com Overlord em jogos cooperativos, lançando aplicativos para celulares ou tablets que controlam os jogadores do Overlord. O que distingue os jogos de um contra todos dos demais jogos e equipes é a natureza assimétrica de suas facções. Em jogos de caça, normalmente, cada jogador controla apenas um personagem, mas cada um deles tende a ter habilidades únicas e as condições de vitória para os dois lados são diferentes. Em jogos com Overlord, geralmente, cada jogador do lado dos heróis controla apenas um personagem, entretanto, o Overlord controla uma horda de inimigos que podem ser colocadas no tabuleiro. Esse tipo de jogo pode ser difícil de ensinar e aprender, já que os jogadores podem precisar entender bem como ambas as facções funcionam para poder jogarem de maneira eficiente. Apesar disso atormentar designers e jogadores, esse gênero se torna cada vez mais popular em nosso hobby. É isso, pessoal! Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo para ajudar na divulgação, inscrevam-se no canal e não se esqueçam que os novos vídeos estão todos os domingos, às 20h. Até o próximo Dados ou Tabuleira! Dados ou Tabuleira